Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Beleza? Tranquilos? Todos vocês? Rodovia BR-116, são 13 horas e 20 minutos, movimento até pouco aqui nesse momento, né? Poucos caminhões, poucos automóveis, e eu vou dizer pra vocês, o sol tá rachando de quente. Olha aqui, quer ver? O céu tá azulzinho, como diz lá o Marcão do Estradão, tá zulim, zulim. E onde é que eu estou? Eu estou aqui no Pão de Linguiça Churrascaria, olha que empreendimento bonito, gente, olha que coisa enorme. Certo? Muito grande, muito bem feito isso aqui. Agora tem um detalhe, isso aqui, isso aqui era um dos pontos, eu considero assim, aqui no estado de Minas Gerais, na região de Governador Valadares, aqui até a Divisa da Bahia, isso aqui era um dos pontos mais importantes da BR-116. Aqui ficava lotado de ônibus da Itapemirim. Quando a Itapemirim estava, né, com seus ônibus aqui nessa região do Nordeste, pra São Paulo, e de São Paulo para o Nordeste, né? Então tá aí, ó, praticamente um empreendimento desse tamanho, dessa envergadura. Olha pra vocês verem aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Vou ver se eu consigo mostrar. É, olha aí, ó. Praticamente vazio, 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 vazio. Não tem nada. Apenas um carro ali da Polícia Militar de Minas Gerais. E eu que parei aqui, ó, tá vendo? Parei apenas pra começar essa filmagem. Ali tá um boizão ali na estátua. E ali também tem outro. Vamos dar uma chegadinha lá? Mostrar pra vocês, quer ver? É, aqui acabou, viu gente? Acabou. É uma pena, né? Um ambiente muito bom, limpo. Um ambiente bom, limpo, totalmente organizado. E completamente vazio. Aqui na região aqui da BR-116. Vou cumprimentar aqui os amigos, os policiais aqui, militares, Minas Gerais. Boa tarde, tá bom, amigo? Então tá aí, gente, ó. Muito bacana isso aqui, tá? Olha aí, ó. O ambiente. Olha que bacana. Olha que ambiente fantástico, ó. Tá vendo? Fantástico o ambiente. Então, você que estiver passando aqui pela BR-116, pode visitar aqui, tá? Olha, ó. Linguiça no pão, entrada. Tá disponível não somente pra ônibus, mas pra todos os transeúdos que estiver passando aqui pela BR-116. Então, tá aí, ó. Exposição aqui de... Boizão aqui, ó. Que legal aí, ó. Esse aqui eu posso pegar, viu, gente? Esse eu posso pegar. Pegar na orelha, tá vendo? Olha que legal aí. Bacana, né? Então, tá aqui. Exposto. Nesse ponto de apoio, né? Restaurante. E ali tem o branco. Tá logo ali na frente. Legal? Então, é isso aí. Toda vez que você vier passando aqui pela região de... Estado de Minas Gerais, pertinho da cidade de Taubim, você pode parar aqui, ó. No Linguiça, no pão. E aí você vai ter... Excelente almoço, restaurante, lanchonete, né? Bijuterias pra comprar, artesanato. Tudo que você precisa tem aqui. Ok? E ali fica na cidade Pontos Volantes, logo ali na frente. Pra onde eu estou indo agora. E a gente finaliza esse vídeo lá, tá bom? Segurei rapidinho. Legal, legal. Retornando aqui a nossa filmagem, deixa eu dar sequência aqui na minha estrada, né? Na minha estrada, não. Na BR-116, né? É uma maneira de falar. Na minha estrada, né? Ou na BR-116. É de todo mundo. Então, como eu disse pra vocês, é um empreendimento enorme, tá? Deixa eu ver se eu faço aqui uma... Deixa eu voltar aqui o carro, quer ver? Pra mostrar pra vocês de frente. Não sei como é que vai mostrar isso, se o sol vai atrapalhar. Deixa eu ver aqui. Olha aí, tá vendo? Aí, é grande, viu? É bem grande. Deve dar aí uns... Calcula aí uns 80 metros de comprimento, 90 por aí. E o que eu acho interessante é que é um ambiente muito organizado. Aqui, há um espaço de parada de... Geralmente, não para caminhões aqui. Geralmente, não. Eu não tenho visto. Poderia até parar pra... Pra almoço, pra fazer um lanche. Mas, como não é um posto de combustíveis, Aí, os caminhoneiros preferem passar direto, né? A espolia, por exemplo, passando direto, ó. Ao T-Rex, é exato. Então, é um ambiente muito bom. É uma pena que... Quando estavam aí os movimentos... Os movimentos de... Passageiros com os ônibus, Principalmente a Itapemirim, Que era o... O... A maior movimentação, Toda hora, todo instante que eu passava por aqui, Tinha dois, três, quatro ônibus. Raramente hoje se vê um ônibus aí, Agora mais de... Ônibus de turismos. Não se vê mais. Então... Pra o dono, o comerciante que trabalha com isso aí, Olha, sinceramente eu... 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 Se eu fosse um proprietário, Eu acho que eu não teria coragem de... De... Continuar com o trabalho. Porque... Tem aquele investimento, né? De manter sempre limpo. Deve ter no mínimo aí uns... Os oito funcionários, mesmo parado. Umas oito pessoas aí trabalhando. Deve ter, imagino que sim. Só na hora que eu filmei, eu vi umas três, quatro pessoas lá. Deu pra me perceber assim, de lado. Aí tem que repor mercadorias, Tem que manter os banheiros sempre organizados. E na verdade, os banheiros deles são muito bons. Uma vez eu tive a oportunidade de dar uma parada aí. Banheiros são de qualidade. Bem organizados, limpos. E isso... Isso traz uma... Uma influência muito grande pras pessoas parar. Num ponto como este. Porém... Porém... Com o final da Itapimirim, as coisas aí... Não faz sentido mais... Não faz sentido mais continuar... É... Porque o movimento acabou. Isso é um pensamento meu. Apenas meu. E aqui está a cidade de pontos volantes. Parece que eu já mostrei pra vocês aí... Em outro vídeo. Já faz um bom tempo, né? Que eu não... Eu não filmo por aqui. Exatamente por conta da... Dos horários que eu passo. Quando eu retorno, geralmente aqui, eu retorno à noite. E aí, retornando à noite, não tem como eu... Eu fazer as filmagens. A cidade é pequena. Ela está dividida aqui ao meio pela BR-116. Aqui à direita, a parte maior. Onde é que fica a prefeitura. Né? É o comércio mais forte que fica à direita. E eu vou entrar ali pra mostrar pra vocês. Ó, vou entrar aqui à direita, tá? E só pra mostrar um pouquinho pra vocês a... A cidade de pontos volantes. Aqui, ó. Tá certo? Eu entro aqui. Tudo asfaltado, tudo organizadinho. Limpo. Né? Eu acho muito bacana isso, né? Quando você chega numa cidade limpa, né? Por mais que a sua população é uma população pequena. Mas é uma cidade organizada, tá bom? Vou pegar aqui à direita, ó. Mais um pouquinho, certo? E aqui fica o centro da cidade, né? A pracinha, ó. Beleza, ó. Olha que bacana aí, ó. Correios. Submercado econômico. Tá vendo? A cidade segue aí pra cima. Tudo asfaltado. Então, eu acho bacana isso. A minha esposa, por exemplo, ela tem uma vontade imensa, né? De morar numa cidade pequena assim. Aqui você tem a lojinha de imóveis. Você tem a oficina de carro. Você tem a loja de material agrícola. Aqui fica a prefeitura da cidade. Aqui à direita. É um prédio bonito. Aqui não posso seguir à direita. Tem que voltar à esquerda. Então, a cidade tá aí pra cima. Cidade muito bem organizada. Tem pequenos supermercados que atendem a população, de um modo geral. A polícia militar do estado de Minas Gerais sempre atuante. Até encontrei com dois policiais lá no início da filmagem. Desce aqui, né? Aqui é sentido duplo. Você pode descer e subir ao mesmo tempo. Não há problema. E a cidade, ela prossegue um pouco depois de uma ponte aqui à frente. Aí já seria um pequeno bairro aqui da cidade. E aqui tá a BR-116 novamente. De onde eu estava logo mais ali atrás. Então, é isso aí. É a cidade Pontos Volantes. Ao Genesis aí do Guanabara. Esse radar aqui, sempre atuante. 60 km a velocidade aqui no período urbano da cidade. Então, se você estiver passando por aqui, fique bem atento. Eu vou com vocês até ali no próximo trevo. Aonde a esquerda vai pra cidade de Monte Formoso. E aí também, se quiser sair lá na cidade de Joaima, dá pra sair também. De Joaima, você pode ir pra fronteira dos vales. Você pode ir pra Águas Formosas. De Águas Formosas, você pode ir pra Machacaliz. De Machacaliz, pode ir pra Itaem, na Bahia. Pode ir pra Medeiros Neto. Pode ir pra Teixeira de Freitas. E aí você pega a BR-101. Já tá bem distante daqui, né? Tudo isso, se você perder aí os controles das suas viagens. Você pode fazer isso por aqui, ó. Olha lá. LMG. É 646. Fica aqui à esquerda. Pra onde vai? Pra Monte Formoso e Joaima. Pra Monte Formoso é tudo asfaltado. Agora, lá na frente, lá em cima, pega a esquerda. Aí você vai pra Araçuaí. Aí já não é asfaltado. Então, pega aqui à esquerda, ó. E aqui vamos pra mais alguns quilômetros. Próxima cidade agora. Padre Paraíso. Me despeço de vocês. Obrigado pela sua presença. Deixa aí aquele dedão pra cima. Aí, Wilson, olha. Nós temos aí um amigo aí, o nosso amigo Ademir, né? O Ademir, ele sempre coloca no comentário, ó. Já fui sentando o like lá no seu vídeo. Valeu pela apresentação e tal, tal, tal. Então, Ademir, valeu. Então, a todos que estão me assistindo aí. Por favor, gente, me ajudem. Estamos aí aproximando dos 20 mil inscritos do nosso canal. Graças a todos vocês. Mas o like, o dedão pra cima, é muito mais importante, né? Do que outras coisas tantas, né? Eu acho muito importante todos os comentários. Mas o like mesmo, ele é muito bom. Tá bom? Obrigado. E até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir.